Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ali é aqui. Nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre a Operação Deep Freeze. Então quando você procura, a Wikipédia já lhe mostra isso aqui. Atividade militar na Antártida. Por muitos anos aí os globalistas vêm dizendo que isso aqui é invenção de terraplanista. Aqui o Ali é mentiroso, que não sei o quê. Eles dizem que não existe militar na Antártida. Pois é, meu amigo. É só pesquisar. Então aqui eles vão dizer que existem sim militares. Porém que os militares não andam armados e blá blá blá. Mas quem já serviu ao quartel, quem entende um pouco de militarismo sabe que é proibido o militar andar desarmado em missões. Qualquer tipo de missão. É proibido. Até dentro das próprias bases você é obrigado a carregar o seu fuzil, a sua arma. Praticamente faz parte do seu uniforme, digamos assim, o armamento. Então com certeza existem sim militares muito bem armados na Antártida. Operação Deep Freeze é o codinome a uma série de missões do exército americano Antártida. Começando com a Operação Deep Freeze 1, 2, 3 e assim por diante. Então é um codinome que eles dão a várias missões na Antártida, certo? Daí aqui você vê, olha só. Só militar, cara. Só militar, né? Você não encontra uma foto de cientista, cara. É só militar, meus amigos. Certo? Só militar na Antártida. Pois é, né? Mas uma coisa interessante que eu encontrei, meus amigos, é isso aqui. Quando a gente vai na página oficial da Operação Deep Freeze no Facebook, né? Você tem a página oficial deles, né? O Comando Pacífico, né? O Pacom aqui. Comando do Pacífico. Você encontra várias matérias que eles publicam aí, né? Sobre a Antártida, sobre a missão e blá blá blá. Olha só esse aviãozão aí. Só que olha só o que eles publicaram há menos de uma hora atrás. Olha isso aqui, meus amigos. Pois é, né? Então a pessoa que não tá dentro do debate Terra Plana, Terra Globo, ela olha isso aqui e ela nem entende, nem sabe o que significa isso aqui. Nem sabe o que é isso aqui. Nem sabe que é a grande borda do mundo isso aqui. Pois é. E aqui nesse lugar, galera, na Antártida, se cumpre constantemente a palavra do Criador. Você nota aqui que não existem ondas aqui, né? Então em J3811 o Criador falou, né? Até aqui virás e não mais adiante. Você nota que a água não passa pela borda, né? Então ela não vai mais adiante com aquilo ali. E aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Você nota que não existem ondas. Não importa o lugar que você esteja na borda. Do Pacífico Sul, Atlântico Sul ou Índico, né? Que são os três oceanos austrais. O oceano é sempre assim, ó. Calma assim, né? Perto da borda, claro. Porque aqui é muito frio. E quanto mais frio, a água vai ficando mais densa. Chega um momento que ela congela mesmo, que no inverno, por exemplo. Mas é sempre frio, né? Então vai ficando mais difícil de se criar ondas numa água tão fria, né? Olha só, né? Interessantíssimo, né? Então muitas pessoas perguntam, né? Por que não tem onda perto da borda, né? Por causa disso, galera. Pela palavra do Criador aí. Certo? E agora, olha essa outra imagem aqui. Olha só. Parece baixinha aí a borda, né? É, só parece, meus amigos. E aqui um vídeo deles em todas as direções. Não importa onde você esteja. Se você traçar um rumo ao sul, você vai se deparar com esse lugar. A grande borda do mundo. Então, olha só o tamanho que ela é, né? Em outras partes, por exemplo. Claro, tem lugares que ela é muito maior que isso aqui, ó. Que eu tô mostrando aqui. Tem lugares que ela é um pouco mais baixa. Mas essa tem a borda em 360 graus do plano terrestre. Então, olha aí, ó. Você nota aí o navio chegando, ó. Grande borda do mundo, meus amigos. E você vê que tem um guindaste aqui, ó. Pra que que é esse guindaste aí? As pessoas sobem num cestinho. Os militares sobem num cestinho. E esse guindaste larga eles lá em cima, ó. Olha a altura que é. O navio já é super alto. Olha a altura que é isso, né? Então, você acha mesmo que não existe a grande borda do mundo? Você está olhando pra ela, meu amigo. Você está olhando pra ela. Certo? Então, ontem um canal falou aí que eu mostro imagens do Ártico dizendo que é Antártida. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Eu não preciso estar me defendendo aqui, mas... Oxe, vamos ser honestos, né? Então, mais ou menos por aí. É só pesquisar aí. Grande borda do mundo, você vai achar uma infinidade de vídeos da Antártida mostrando a borda. Eu não acho. Então, meus amigos, a gente chegou num ponto que eles não estão mais escondendo a Terra Plana. Eles estão mostrando. Parece que é um teste isso. Né? Com a humanidade. A humanidade está num sono tão profundo. Acreditam tanto no modelo do globo. Nesse modelo ficcional. Que eles mostram descaradamente a Terra Plana. E as pessoas não estão nem aí, cara. Elas não questionam. Ah, tá. Isso aí é um iceberg. Tu acha que isso aqui é um iceberg, meu amigo? Tu acha que isso aí é um iceberg? Pelo amor de Deus, cara. Mas é isso, meus amigos. Olha aí, hein. Operação Deep Freeze mostrando a grande borda do mundo. É. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like. Estamos juntos. E até o próximo Mistério. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.